Hello meninas do meu canal, hoje estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidinhos Recebidinhos não né, que eu não recebi nada, mas as comprinhas que eu fiz, comprinhas geeks no AliExpress Eu adoro leitura, eu adoro séries, eu adoro sagas e sagas né, séries, sagas e séries, não Eu adoro séries, sagas, livros, coleções, eu gosto de tudo Pensando nisso, eu fiz umas comprinhas, tem uma coisa que também não é nada assim, mas falei, ah, vou mostrar pras meninas né Eu tenho esse pomo de ouro, essa pulseirinha linda aqui ó, de pomo de ouro, olha Não sei se vai focar, ó Vou mostrar aqui ó pra vocês Que eu também comprei já no Ali uma vez e ela é bem fofa E eu vou mostrar outras coisinhas, são três, são cinco itens, olha Aqui ó E esses itens, a maioria dos itens, nossa, tô doadeada já É baseado numa série de livros da Cação da Clare, a maioria deles Que é ó, é os instrumentos mortais e as festas infernais que eu vou estar fazendo resenha pra vocês Então vamos lá O primeiro item, eu acho que demorou quatro a cinco meses pra chegar Esse item, eu achei que tinha caído num buraco negro na alfândega porque não chegava por nada Será que eu tô gritando? Acho que não Mas é porque eu tô ouvindo música e eu acho que a música vai sair no fundo desse vídeo Mas ok, né Então é aqui, ele vem aqui São macarons, aqueles doces franceses, eu acho Ficou francês, né Eles vieram nesse saquinho aqui E eles são assim, ó Já derrubei um ali, é louca Ó Eles são assim E quando você abre, eles são assim, ó Pra você guardar, né Coisinhas aqui dentro, né Aí o segundo item que eu vou mostrar pra vocês É que veio aqui, ó Que é esse colar aqui Que é o colar Uff, já arranquei a nossa Que é o colar da Isabel Das Peças Infernais Ele é bem lindo, gente Eu vou até colocar e mostrar pra vocês Ele é assim, ó Acho que dá pra deixar um pouquinho mais Pra estourar Mas ele é assim, ó Atrás ele é normalzinho Tô cortando minha cabeça de novo no vídeo Aí o terceiro item Tem um galo cantando? Sim, tem Não sei porque meu vizinho cria galo, né Mas ok No século XXI na cidade ele tá criando galo E o galo fica Dá cada assusto na gente Que só Deus sabe Aqui, ó Veio o colar do anjo Que é esse aqui, ó Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Esse colar aqui vem com borrachinha Eu gostei Mas eu pretendo Tipo, usar um pouco e tirar Colocar um outro Um outro coisinho assim Correntinha Uma outra correntinha O quarto item Foi essa pulseira maravilhosa Com as runas Não é signos São runas Ela é linda Eu achei bem Claire Ou Emma, talvez Não sei Ela é linda Tem todas as runas aqui Eu vou mostrar de mais pertinho Pra vocês Pra vocês verem como ela é O quinto item São seis coisinhas Na verdade O quinto item É o colar Do poder celestial Esse daqui Ele é bem grossinho Ele é grossinho E ele é lindo Gente, ele é muito lindo Olha só Lindo, lindo E o sexto item É um outro colar também Só que daí ele é mais fino E mais prata Olha Ele é mais fino E mais prata Diferente Desses dois Eu vou comparar eles Pra vocês Eu comprei duas pulseiras Também na verdade Mas uma eu já passei Pra Mari E eu vou mostrar agora Eles de pertinho Pra vocês Ela é linda Gente Linda, linda No braço Ela fica linda Ok E esses são os dois Colares Esse aqui É o primeiro colar Ele é mais grossinho Tá vendo A espessura dele Aqui E esse é o segundo colar Vou colocar os dois Aqui na minha mão Pra vocês verem A diferença Tá Eles são diferentes Um é mais grosso Que é esse daqui Que eu gostei Vou ficar E esse Vou passar pra Mari Também Tá Ele fica assim E daí tem um outro Que ele vai ficar assim Também E é isso A maioria das comprinhas Que foi de colarzinho Acessório Essas coisinhas aqui Eu já até coloquei Meu colar aqui Aqui A maioria dessas comprinhas Demorou Tipo O máximo Do máximo Dois meses Pra Chegar No máximo E é isso O link E o valor Vai estar lá No blog Então é só seguir o blog Que você vai ver Tudo lá Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida E comentário Qualquer dúvida E sugestão E deixem aqui nos comentários Um beijo E tchau, tchau Tchau